A festa começou com os visitantes conhecendo as novas instalações do Centro Ípico Aras Lagoinha em Jacareí. A recepção foi feita pelos criadores e proprietários Paulo Eduardo e Marisa. Durante o poquetel de abertura, Paulo fez as salvações aos convidados. Inicialmente queremos dar boas-vindas a todos. Eu e a Marisa estamos num momento muito especial, num dia muito especial. Estamos felizes, cercados de amigos. Quase todas as pessoas que nós convidamos vieram. E esse é realmente um momento muito importante das nossas vidas. Eu queria dizer assim inicialmente que, como está até na moda se dizer, que as pessoas querem acreditar nos sonhos. E nós realmente acreditamos nesse sonho. Fazem dois anos que esse Centro Ípico está em construção. Foi difícil fazer, não foi fácil não. Cada detalhe. A Marisa aqui é a maestra de tudo isso. Eu só, quase que só fiz cheque. Mas acho que também vem muita colaboração. Temos três coisas que acho que são sonhos de todo criador. O primeiro grande sonho é fazer um leilão próprio. Nós conseguimos fazer um leilão. Há cinco anos fazemos. É um sucesso absoluto. Porque só criar não gratifica. A gente tem que mostrar para os outros aquilo que a gente faz. O segundo grande sonho era ter um cavalo diferenciado. E agora nós conseguimos um resultado muito além de qualquer expectativa que eu jamais tive. E terceiro, esse Centro Ípico, que a Marisa cuidou de cada detalhe, cada pedacinho. E por isso que a gente aqui agora recebeu os amigos. Nós vamos iniciar aqui toda essa programação mostrando o pessoal das nossas escolinhas. Então aqui nós vamos fazer uma apresentação das nossas escolinhas. Os professores vão estar presentes. Nós vamos fazer demonstração de rédeas, salto e adestramento. São as três modalidades que estão em curso. Os professores e alunos do Centro Ípico fizeram a abertura na pista, destilando com as bandeiras. Na sequência o público pôde apreciar demonstrações dos alunos, montando cavalos manga larga. O professor Rinaldo mostrou o trabalho com rédeas. Música Esse beijo é bom. Música Música Entrou em pista alunos iniciantes, categorias tambor e baliza. A professora Rosângela comandou os alunos do hipismo com exibição de saltos. Chamou a atenção do público a presença dos campeões de hipismo Elisa Lousada e Marcos Ribeiro. ...feitos com êxito na mortalidade do CCN. ...a março. ... 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 Vocês sabiam o que essa égua é filha do Colorado? Tá preenha de monte e monte. Uma égua de qualidade, uma égua que tem... E tá preenha. Isso aqui é um centro muito bem feito, muito bem dimensionado. Feito com técnica, com bom gosto. As baias muito bem feitas, de bom tamanho. Tudo muito prático. A pista muito boa também. Então eu acho que realmente, principalmente para a região, é um privilégio ter um centro dessa qualidade. E é comparável aos melhores. Dos que eu conheço, é talvez o melhor que eu já tenha visto. Campeão nacional da última... Da última expulsão para o campeonato. Que é a bonita. Jogo comercial com o Pé. A gente também tá... Eu, sinceramente, rodo muito o meio equestre e não conheço nada, mais nada comparado ao bom gosto, à estrutura, ao carinho. É a maneira com que ela conduz o centro hípico. É único. É único pela forma que ele é conduzido, pela Marisa. Tá? E... Só tem a crescer e eu acho que já é sucesso. Esse era o irmão que agora é a propriedade que o seu amigo para ouvir. Dez corpos competindo. Oito é o filho lá do gol. Achei muito boa. Eu conheço vários aros. Eu nunca tinha visto nada parecido. As cocheiras muito boas. A pista muito boa. Tem uma pista que tem condições de fazer uma nacional aqui dentro. Tudo muito bom. Estão de parabéns. O casal está de parabéns. Uma coisa diferenciada. Ela fez um sucesso montado pela Claudinha. Nossa, a Claudinha. A última vez que eu cruzei com ela, ela deu quatro. Eu não meia pai dessas duas ervas. Eu vou começar. Pois muito bem. A Montana. Tá bem. São dez dias para salvar a Célia. O primeiro produto de multibranco do PEC. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. E vemos homens com a coragem, com a roja do Paulo e da Marisa, construir um centro rico esse e dando abertura que outros aficionados do cavalo que não possam ter um aras, possam alojar seus animais em um ambiente agradável, com toda a estrutura. Aliás, falando em estrutura, é uma estrutura formidável. Eu, como ex-presidente da Mangalanga, corri o Brasil inteiro. Talvez não tenha visto nada igual. Com essa estrutura, com essa estrutura é difícil. Que orgulhão de estar presente com essa estrutura. Todas as raças podem usufruir dessa beleza que o Paulo fez aqui. dessas instalações. E o cavalo é um lazer fantástico, que toda a mocidade dessa região realmente vai ficar muito feliz com esse centro hípico.